César Augusto dos Santos Roriz é, sem sombra de dúvidas, o fundador do primeiro capital mais violento que existiu. Seus feitos criminosos e a forma que ele executava as pessoas ajudou a criar o modus operandi do Partido do Crime. Entre os escritores que contam a história da facção, há apenas uma unanimidade afirmativa. Cezinha realmente foi um dos homens mais revoltados e sanguinários da história do Partido do Crime. Hoje conheceremos a trajetória de Cezinha e como sua personalidade violenta influenciou os rumos do primeiro comando da capital. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Eu vim aqui pedir rapidamente o like de vocês, para vocês se inscreverem no canal. E sem mais delongas, a gente vai aí para o nosso novo vídeo. Vamos embarcar nesse novo Iconografia da História Foras da Lei. Essa história é muito louca e escrever ela, confesso para vocês, que chegou a me dar embrulho no estômago. Eu cheguei a desacreditar em algumas coisas que eu li. E olha que eu estudo segurança pública e facções criminosas há pelo menos 10 anos. Sem mais delongas, Edu, roda a vinheta para nós. Bicho, hoje vamos falar de uma história quase que inacreditável. Não fosse a violência e o absurdo que é esse país em que a gente vive. A trajetória do Cezinha, ou um dos fundadores do PC, é muito louca mesmo. É uma parada extremamente violenta. Ao final desse vídeo, vocês vão entender que esse é o tipo de personagem que nunca seria reabilitado. É uma mistura de gente ruim, moldado por um sistema bastante violento, que é o sistema carcerário brasileiro. Cezinha pode ser considerado o famoso monstro criado pelo sistema penitenciário. E quando eu falo monstro, galera, eu estou falando do cara que faz monstruosidade mesmo. Galera, se liga. Tudo que vamos falar aqui está referenciado, beleza? Usamos como base o livro Cobras e Lagartos, do Josmar Josino. E o livro A Faxão, da Fátima de Souza, tá? A gente vai deixar os links aí para vocês comprarem. Os nossos links que ajudam também no nosso trabalho. Bom, vamos aí. Essa história é muito louca. Cezinha nunca foi um cara miserável. Ele era de uma família de classe média baixa. E morou durante muito tempo no bairro Glicério. O bairro Glicério é um bairro na região central de São Paulo, ali perto da Sé. Inclusive, ele conheceu, o Cezinha conheceu o Marcola, um dos chefes do PCC, desde moleque. Eles viveram na mesma região. O Marcola, antes de ter esse apelido, ele era chamado de Playboy, tá? A gente tem um vídeo sobre o Marcola também, vamos deixar no card para vocês. Cezinha meteu louco e foi para o crime. Segundo o que apuramos, ele era um cara violento desde criança. Ele já tinha uma tendência para o mundo do crime. O Cezinha batia a carteira, mas quando ficou maior de idade, ele virou especialista em 157. Que é roubo, né? Na modalidade, eles chamam, os bandidos chamam de assalto a maior armada. Quando ele era menor, passou por internação na Fundação Casa várias vezes. E ele ficou internado na Fundação Casa com o Marcola. Esses caras aí que chefiaram e formaram o primeiro cão da capital, galera. Eles se conheciam. Como todos eles eram do estado de São Paulo, eles sempre puxavam cana, sempre puxavam cadeia junto. Direto era isso. Bom, voltando no Cezinha. O Cezinha ficou maior de idade e o primeiro crime que ele assinou foi o 121, que no código penal é omissível. Ele foi preso no início dos anos 90 e entrou de vez no sistema carcerado paulista. Preso e condenado, Cezinha começou a rodar várias cadeias paulistas. E ficou conhecido pela massa carcerária como um louco, revoltado e violento. É isso mesmo, gente. Massa carcerária é o nome que nós que estudamos segurança pública damos para os presos do sistema carcerário. Então pense, os piores homens, os homens mais violentos do estado de São Paulo consideravam o Cezinha como um cara violento. Para vocês terem noção quem era esse cara. E aqui, mais para frente, a gente vai desenrolando algumas ideias e algumas histórias que vão levar certamente vocês a concluir que isso que os caras achavam era realmente verdade. Bom, falando de novo da trajetória do Cezinha. Nos anos 90, o cara ficava preso em São Paulo e se ele desse algum trabalho, ou seja, se ficasse infringindo lei na cadeia, ele era enviado para a solitária. A solitária era uma espécie de castigo, um espaço pequeno, escuro, que fedia. E o cara ficava ali por vários dias para puxar castigo. Toda a cadeia tinha uma solitária. E esse tipo de castigo, galera, não adiantava muito, porque o cara saía dali pior do que entrou, mais revoltado, mais violento. O Cezinha, por exemplo, foi um cara que ficou bastante tempo na solitária. Só que quando a solitária não adiantava, o que acontecia nos anos 90? O diretor do presídio de onde aquele preso que dava trabalho estava, requisitava mandá-lo para uma prisão chamada Anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Era basicamente uma cadeia de castigo. Era uma cadeia que você ia para lá para ser castigado. Essa famosa Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté é o berço do PCP, do primeiro comércio da capital. O local era chamado pelos presos de masmorra. Segundo Josmar Josino, que é a nossa principal referência, e que acompanhou a esposa desses caras que ficaram presos nesse local, o lugar era mesmo um tipo de calabouço medieval. Gente, os presos apanhavam, tomavam banho de água fria na madrugada, tinham que dormir de cueca no frio. Um negócio sinistro mesmo. Inclusive, a pastoral carcerária e membros de organizações dos direitos humanos tentaram fechar aquele lugar várias vezes, mas não conseguiram. E ali em Taubaté só ficavam ali os presos mais capreiros, os caras que precisavam de castigo pesado, que o Estado considerava que eram pessoas que nunca iam se reabilitar, que existia zero possibilidade disso. Geralmente, galera, um preso que dava trabalho ficava naquele presídio pra pagar castigo durante seis ou doze meses. Então, matei o cara numa cadeia comum, eu vou pra lá e fico seis a doze meses sofrendo lá. Quando o Cezinha foi pra lá, pra Taubaté, pela primeira vez, ele pegou um castigo de sete anos. É isso mesmo, ele pegou um castigo lá de sete anos. O castigo mais louco da história do sistema. O Cezinha pegou uma pena de 1991 a 1998 ali na masmorra. Aí vocês devem estar se perguntando assim, né, galera? Pô, Joel, o que esse cara fez pra pegar sete anos de castigo num lugar chamado masmorra, num calabouço medieval? Mano, vai vendo. E é aqui que a gente começa a falar da parte violenta da vida desse cara, tá? E pode dar alguns gatilhos em algumas pessoas aqui, a gente já vai avisar. Mas antes de entrar nessa parte, por favor, deixa o seu like, tá? O like ajuda muito no nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho pra vocês receberem notificações de novos vídeos quando a gente estiver lançando. Beleza? Show de bola, vamos lá então. O Cezinha descobriu que tava com HIV. Naquela época, você descobrir que tava com HIV era tipo uma condenação de morte. Então, cara, não tendo mais nada a perder, o Cezinha começou a virar um cara muito irritado. Por exemplo, em 1991, na penitenciária de Avaré 1, ele matou dois detentos, bebeu o sangue dos caras e trocou o coração dos caras de corpo. É isso que vocês ouviram, mano. É isso mesmo, tá? Eu até vou falar o lugar que tá essa informação. Tá no livro Cobras e Lagartos, de Jusmar Josino, primeira edição da Editora Objetiva, na página 27. Pra vocês verem o que eu tô falando, não é conversa mole, é uma loucura. Aliás, o PCC ficou famoso lá no seu início por matar e cortar a cabeça dos seus inimigos. Quem levou essa prática pra dentro do comando foi o Cezinha. Teve um dia que ele brigou com o detente em uma fila, foi pra dentro da cela, buscou um Golias. Golias é uma faca improvisada que eles fazem dentro da prisão. E em posse dessa arma, ele derrubou o adversário no chão, na porrada. Quando o cara caiu, ele foi cortando o pescoço do maluco ainda vivo, até arrancar a cabeça. Arrancar a cabeça de pessoas é um lance simbólico muito brutal. Isso fez com que Cezinha fosse temido demais no sistema carcerário paulista. O cara tá numa cadeia de castiga, pior cadeia de São Paulo, arrancando a cabeça dos outros. Imagina que fita. Dita essas paradas aí, vamos ver o desenvolvimento do Cezinha com a fundação do Partido do Crime. Se liga nessa história, pessoal. Em 1993, ainda em Taubaté, Cezinha andava muito revoltado. Ele tava puxando cadeia com amigos de longa data, como Sombra, Marcola, Geleão. Outros membros que seriam importantes na fundação do Partido, a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, nós temos vídeo falando de todos eles. E eu vou pedir pro Eduardo, nosso editor, colocar aqui no card pra vocês. Então, pessoal. A revolta do Cezinha era com um evento conhecido como o Massacre do Carandiru. Um evento que ele nunca engoliu. O Massacre do Carandiru ocorreu no presídio do Carandiru em 1992. Nós temos um vídeo contando isso em detalhes, mais profundamente, assim. Mas o que vocês precisam saber aqui é o seguinte. Como ocorreu esse massacre? Houve no presídio do Carandiru, o maior e mais perigoso do país, uma rebelião em um dos pavilhões. A polícia de São Paulo invadiu o presídio e matou 111 presos. Isso assustou a massa carcerária e muita gente prometeu vingança contra os policiais, o governo e ao diretor do presídio do Carandiru, José Ismael Pedrosa. Guarde esse nome também, tá? O Massacre ocorreu em 1992 e em 1993 foi o ano da fundação do PC. Adivinha quem foi nomeado diretor da casa de custódia e tratamento de Taubaté, onde Cezinha estava? Isso mesmo, o diretor Ismael Pedrosa, o mesmo que era responsável pelo Carandiru. Ele foi considerado inimigo número um do PCC. Mas o fato fez Cezinha ficar mais revoltado ainda. Um dia, o Cezinha estava no pátio da masmorra de Taubaté, tomando sol junto com seu amigo Sombra. Quando ele viu o Misael, um preso muito inteligente e admirado por outros presidiários, defecando e comendo as próprias fezes no meio de todo mundo. Misael era um dos caras mais inteligentes que Cezinha conheceu na vida e estava doidão, tão doidão que ele estava comendo os próprios excrementos ali na frente de todo mundo. Aquilo, segundo Josmar Josino, gerou uma baita revolta. Cezinha então disse à Sombra que tinha vontade de montar um sindicato do crime. Algo que pudesse esboçar alguma reação contra o sistema carcerário. Que pudesse vingar o que ocorreu no massacre do Carandiru. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre a história do Misael, que é muito bem assistido no canal, vai ficar no card também. O Misael foi considerado a mente que criou o código de conduta do PCC. Vale a pena dar uma assistida e entender a revolta do Cezinha aí. Bom, então o Cezinha, a partir dessa ideia, puxou conversa com o Geleão, um outro preso muito cruel, e propôs formarem um grupo. Então, em uma partida de futebol, em 1993, o primeiro quadro da capital foi formado. E foi formado após uma chacina, em que Geleão e Cezinha mataram e arrancaram a cabeça de alguns presidiários. Segundo relatos, pessoal, o Cezinha acabou implantando um sistema simbólico de violência do PCC, que foi adotado por muita gente. A Fátima Souza fala no livro dela, PCA Facção, que um presidiário ligou para ela, da cadeia de Ribeirão Preto, e disse assim, O presidiário era afiliado ao PCC. Nós acabamos de matar alguns inimigos, arrancamos o coração deles, colocamos numa chapa e estamos fritando com sal e manteiga. Os caras aprenderam esse tipo de barbárie, esse tipo de ação, esse tipo de modus operandi com a violência do Cezinha. Ele se sentiu empoderados para fazer esse tipo de violência e para implantar um comando. Pensa bem, galera, como que você vai encarar uma organização que mata o cara, arranca o coração, pica e come frito com manteiga? Isso é louco, tio. Cezinha foi chefe fundador do PCC até 2002, quando foi expulso da facção pelo antigo amigo e companheiro Marcola. Segundo apurado por nós, a expulsão de Cezinha teve duas causas principais. Primeiro, que Cezinha era um sujeito muito violento e suas ações estavam atrapalhando o crescimento do comando, pois atraía muita força policial e a repressão do Estado. Para vocês terem uma ideia, o Cezinha mandou colocar um carro cheio de dinamite na frente da Bolsa de Valores de São Paulo, e outro carro na frente do Fórum Criminal da Barra Funda, local conhecido por decretar penas a presos periculosos. O carro tinha nada mais, nada menos do que 40 quilos de dinamite. O ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos havia ocorrido há alguns meses antes, então estava todo mundo meio traumatizado com o lance de bomba. E quanto mais você usa a violência, mais polícia você atrasa, mais você atrapalha os negócios, por exemplo, de entorpecentes. Outro fator que teria causado a expulsão de Cezinha foi a covardia realizada por ele e Geleão. Segundo jornalistas, Cezinha e Geleão mandaram matar a ex-esposa do Marcola. E uma treta que até hoje não é explicada direito. Movido pelo grande ódio, pelo conflito de interesses, Marcola, que era um líder extremamente temido e amado pela população carcerária, decretou a expulsão dos dois fundadores e a alta cúpula do comando decretou a morte dos dois, tanto de Cezinha quanto de Geleão. Fora da facção, os dois fundadores, tanto Cezinha quanto Geleão, montaram uma outra facção que não foi muito pra frente. Porém, os dois precisaram pedir pra ser afastados de presídios controlados pelo PCC. Assim que eles foram expulsos, Marcola fez o que? Distribuiu o poder do PCC e vários líderes que ele passou a chamar de sintonia. Dividindo o poder em várias pessoas, ele também dividiu a responsabilidade e ele satisfez muita gente que estava insatisfeita no sistema. Cezinha foi expulso e decretado. E ele e Geleão fizeram delações e colaboraram com os órgãos de segurança pública, o que acelerou a caça aos dois. Em 2006, Cezinha foi morto por um outro presidiário ligado ao PCC. Galera, a polícia desconfia que o cara que matou o Cezinha é um lagarto. Lagarto é um cara que assume crime dos outros, pois Cezinha era um cara violento e sabia brigar. E ele tomou mais de 50 estocadas, é isso mesmo, mais de 50. É quase impossível que uma pessoa só pudesse fazer isso ainda mais com um cara cobra criada como Cezinha. Mas enfim. Geleão, por sua vez, morreu de Covid 16 anos depois, mas teve que viver isolado pelo resto de sua vida na cadeia. Essa é uma história real, galera, que aconteceu no Brasil e dentro do sistema carcerário. Às vezes parece até inacreditável, né, esse tipo de fita. Mas na verdade, é apenas uma pequena porcentagem do que os jornalistas corajosos, a polícia e o Ministério Público conseguiram trazer a... Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo se você conhecia sua história, o que você achou dela. Dar algumas ideias pra gente de novos vídeos, tá? Virar membro do canal, se você puder, pra ajudar a gente a produzir. Apertar o botãozinho valeu aí pra fazer qualquer doação que vocês quiserem pra gente, que também nos ajuda muito a produzir. Estamos a tudo vapor, eu sou Joel Pavioti, um forte abraço, até mais.